Música Música Este é mais um videocast da agência Cronópolis de Notícias. Hoje a gente te recebe aqui no escritório e estúdio do Cronópolis, Rafael Espaca. É... você é parente do Espaca? Isso, o caminhonista João Espaca. Ah, que legal. E quem é você, afinal? Sou Rafael Espaca, radialista. Enfim, tenho um blog chamado Os Curtos Filmes. Então, é difícil falar esse nome, né? É difícil, foi o que eu encontrei para poder registrar ele, né? Então, tinha curta-metragem, já tinha registro. Filmes curtos, já tinha registro. Então, eu tive que inventar um nome para poder colocar no meu endereço. E é um blog já bastante conhecido, né? Você está há quatro anos lá. Quatro anos na luta. Fala de cinema. Isso. Que não é muito fácil, né? Porque cinema, a gente sabe que já é um nicho. E curta-metragem é um nicho dentro do nicho. Ah, é. Fala disso, sua... Você tem... Você prefere os curtas-metragens, né? Você gosta dos curtas-metragens, né? Eu gosto bastante pela síntese, né? Hoje, com essa correria que está o mundo, é difícil... Eu acho que é um privilégio alguém ficar duas horas, duas horas e meia, parada em frente a uma tela para ver um filme, né? Nem todo mundo tem esse tempo hoje para, enfim, usufruir da sétima arte. E o cinema, acho que ele... O curta-metragem, ele tem muito disso, né? É uma oportunidade que a gente tem de ver um cinema, né? Mas com a síntese... Você pode ver no escritório, pode ver no celular. É uma coisa que... Com esses dispositivos móveis agora, é capaz de... Ser mais relevante, né? O cinema, esse tipo de produção. É... Até pela facilidade hoje, com as câmeras digitais, com uma série de coisas, né? É mais fácil produzir cinema. Especificamente, curta-metragem, né? Acho que qualquer pessoa agora... Que tiver uma câmera, tiver a oportunidade de filmar, ela consegue produzir um curta. E consegue veicular o curta, né? O YouTube é um... Para mim, é um grande distribuidor de cinema no mundo. É um indutor de criação, né? Exato. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma coisa, fazer uma criação e deixar guardada para você mesmo, né? Isso. Não mata qualquer arte, né? Tem a satisfação profissional, né? Você fazer aquilo lá e não esperar muita cor. Mas é bacana aqui. Mas não completa, se não tiver um público, né? Sim. Isso que é legal. E o curta-metragem sempre ficou com aquela pecha de ser aquela coisa chata que antes do filme, né? Que passa por causa da lei, que você tinha que ter aquela cota de produção lá. E você tem que aturá-lo para ver o filme, né? Você acha que está mudando? Já mudou isso. É real essa... Tinha a lei do curta, né? E hoje as distribuidoras, os cinemas grandes, né? Conseguem burlar isso. Mas é preferível, na minha opinião, ver um curta do que um comercial qualquer antes do filme, né? Pelo menos já é um... Eu não gosto desse termo, mas é um termo assim. É um aperitivo para o longa, né? E seria uma forma também de você alimentar o cinema, né? Os curtas-metragens, né? Que para mim é o grande movimento do cinema hoje, é o curta-metragem. É? Por quê? Porque você consegue fazer experimentação, você foge daquele enquadramento do cinema, cinemão mesmo, né? Que tem toda uma linha dramática, uma curva dramática, tem todo um jeito já formatado, né? Então você consegue filmar pelo celular, você consegue experimentar, você consegue ousar, você consegue fazer uma série de coisas, né? Que o cinema de longa-metragem, ele não permite. Ou dificilmente permite. E tem também, está tendo toda uma revolução, a película está acabando, né? Não vai ter mais. Parece que nos Estados Unidos já está bem adiantado, aqui no Brasil está começando, né? Isso ajuda também, né? Essas produtores de curta, né? Porque a maioria produz com câmera digital, aí não tem que fazer aquela telecinagem, aquela produtora que é caríssima. É uma forma de democratizar a produção do cinema, né? Eu acho que isso é muito bacana também, né? Porque ficar... Ainda está saindo disso, mas ficava na mão de algumas pessoas, né? Aqui no Brasil ficou muito evidente isso. Ficou restrito a uma dúzia ou meia dúzia de diretores, só aquelas pessoas que conseguiam fazer cinema. E hoje não. A rotina do blog, como é que você trabalha lá? Por que que você criou o blog, né? Primeiro... O blog foi uma visão que eu tinha, assim, das redes sociais, né? E o jornal também. Tem pouco espaço pra crítica, né? Pra o debate sobre o curta-metragem. O que a gente vê hoje, quando tem o lançamento de um longa, sai uma crítica, sai uma matéria grande e tal. Mas os curtas, eles não têm espaço nenhum, né? Você não vê um... Mesmo que seja um grande diretor que faça um curta-metragem, ele dificilmente vai ter um espaço pra falar desse trabalho dele. Então, essa é uma das razões que muita gente, quando começa no curta e vai pro longa, não volta mais pro curta, né? Porque, além do trabalho legal ser visto, é importante também pras pessoas que ele seja falado. Então, ele tem pouco espaço. E eu, observando isso nos jornais, nas próprias redes sociais, eu vi que não tinha um espaço pra debate, pra troca de ideias em relação ao curta. Então, eu resolvi abrir esse blog justamente pra tentar cobrir essa lacuna. Você tava procurando, né? Procurando, não tem ninguém que fale de curta e tal, uma coisa que não me interessa. O blog, ele tá completando quatro anos. Quatro anos. Atividade, tem textos sobre cinema, sobre curtas, tem entrevistas, tem o espaço pra ator, pra atriz, diretor, produtor, roteirista. Todo mundo pode ir lá falar. Se eu não procurar, pode me procurar pra poder fazer a entrevista. Tem muito disso também. Gente que quer dar uma entrevista pra dizer que tá disponível, pra participar de curtas, né? Olha só. Isso também é legal, porque você acaba diminuindo a distância, né? Você acha que determinada atriz, determinada ator... São intocáveis. São intocáveis, né? Eles se colocam ali à disposição pra trabalho, seja em TCC de faculdade, seja pra jovens cineastas. Ah, que ótimo. O seu blog acaba sendo referência... É, referência, né? Serviu já muito como cupido, sabe? De aproximar um diretor pra uma atriz, assim. Olha, que ótimo. É, chama cupido isso também? Quase isso, né? Você aproxima duas pessoas pra fazer... Fazer um projeto. É. Isso é muito bacana. É, gostei disso. Eu copi. É, serviu... Isso, né? A gente já me procurou. Eu falava, queria falar sobre cinema e tal, e mostrar que eu tô disponível pra trabalhos assim. Explicando que se for um roteiro legal, uma equipe bacana, essa pessoa tá disponível pra fazer curta-meidrana. Olha, que ótimo. Às vezes, sei lá, da novela... A pessoa sai da novela, ele tem um trabalho no teatro ou no cinema, mas que tem um processo ainda na distância, pra não ficar parada, ela resolve fazer um curta. Isso é muito bacana. É, sempre o bom ator, o grande ator, a grande atriz... Tá sempre aberto, né? Tá sempre explorando, né? É assim mesmo. É muito legal isso daí. Ah, escreve pro nosso site também. Tá? Porque aí fica o... A gente manda leitor pra lá, você manda pra cá, a gente... Convite aceito. Beleza. Você gosta de curta-metragem ficção? Ou curta-metragem documentários? De tudo. Eu não faço distinção em relação às... Porque os documentários... O Brasil tá forte em documentários, né? Tem uma linhagem excelente por aí, né? Trabalho. Excelente. Também contra, assim... Tem uma visão que eu tenho também, é assim... O documentário, ele já é... Ele é mais fácil, né? Porque você pega... Do jeito que tá agora, né? É mais em relação a depoimento, né? Você não fez um trabalho diferente, como o Eduardo Coutinho faz no Jogo de Sena e tal. Mas o Eduardo é uma escola, né? É uma escola. É uma escola. De que ele é um documentário. É, e ele tá fugindo também. Ele tá sempre se renovando, né? Os documentários de hoje, você pega um depoimento, edita, pega outro, edita, pega uma imagem antiga, edita, né? Precisa mudar isso também, né? Em relação a isso. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa sendo feita, mas é legal também repensar um pouco o formato dos documentários, né? É do... Eu gosto muito do Coutinho, acho que... Esse jogo... É uma referência. Jogo de cena mesmo, né? Você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que tá ali. No começo você fica um pouco desorientado, depois você entra no jogo dele e é brilhante, né? É muito legal. Muito legal mesmo. E por que cinema? De onde veio essa sua paixão pelo cinema? A paixão pelo cinema começa já na minha infância com os trapalhões. É, você era um trapalhão? Acho que foi um... Acho que foi um... Os caras que mais fizeram a minha cabeça foram os trapalhões, assim. É, que legal. Eu estive pensando nisso há pouco tempo atrás, assim, como que a gente vai por um caminho, né? Tem que ter alguma razão. E eu sou fanático pelos caras, assim. Eu assistia... Ia no cinema ver os filmes deles, alugava na locadora... No auge, né? Eles tiveram... Tiveram uma fase bacana, né? Que estavam os quatro juntos, né? E pra mim, acho que foi... Acho que não tem... Hoje eu tenho certeza que foram eles que fizeram a minha cabeça e me fizeram seguir por esse caminho, assim, do cinema, das artes e tudo mais, né? E o melhor filme do mundo mesmo, de todos os tempos, é O Cidadão Kenia ou não? O que você acha? Olha, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto, mas é difícil, né? Se você escolher um, né? Tem tanta coisa bacana aí. Pra mim, por exemplo, todos os trapalhões são os melhores. Trapalhões e Cidadão Kenia, maior descrito. Eu coloco eles no mesmo degrau, assim, no podre. Mas tem várias. Tem várias, né? Eu gosto muito de curta-metragem. Não é à toa que esse blog tá aí... Os curtas... Os curtos filmes. Os curtos filmes. Tá vendo? É difícil, né? A gente tá numa região aqui que tem muita produtora, você sabe, né? A Vila Leopoldina, né? Que tem a O2, acho que é por aqui perto. Tem vários. A planta, né? É, tem vários. E... Tá sendo alguma coisa daqui, desse nosso polo aqui, será? Tem, eles continuam, né? Tem muito cineasta aqui em São Paulo, né? Iniciante, jovem, né? Tem muita gente que faz cinema, mas a gente ainda não sabe o que ele tá fazendo. Então, o YouTube, a internet tá aí pra mostrar esse trabalho, né? E os curtas, assim, é uma coisa que também é uma... que eu bato na tecla, né? O... A pessoa começa com curta-metragem, ela ganha uma projeção, faz o long e dificilmente ela volta pro curta, né? São poucos os diretores que você vê hoje... O laboratório, a escola, né? Depois ele vai pra faculdade e daí sai, né? Dizem isso. Vai pro mundo, né? E é um formato que as pessoas acho que tinham que valorizar um pouco mais ainda. Sabe quando vai... Você já viu aqueles curtas que são patrocinados por empresas gigantes, tipo a BMW, né? Sim. É uma boa estratégia pra divulgar curta também, né? E são curtas, assim, tem o carro lá, a BMW, claro, mas o carro é... É secundário. É secundário. São curtas de verdade, né? Tem outras empresas que fazem isso também, né? Podiam fazer aqui, né? No Brasil. Isso ia ser muito... Podia ter isso. Eu acho que se tivesse espaço mesmo em televisão, em jornal, as pessoas... Seria uma forma de repensar. Mas pode ser nas redes sociais, né? Tipo, uma empresa fazer... Acho que já tem até, já vi. Pra você fazer uma de publicitária, não pode ser... Não pode ser só publicitária, né? Você tem que estar livre pra criar. Você tem que chamar um diretor, não é pra ele cria, né? A gente vai dar um endosso total, né? E eu acho que aí fica mais verdadeiro, né? Porque pra você fazer um longa, você leva quase de dois a cinco anos. Você faz um filme, exige, depois volta. Você não trabalha quase, que sabe, uma zoquista. É. Você já fez um filme, né? Também? Fiz um curto. Você só fala de filme, ou você já fez um curto? Eu fiz um curto, eu tenho ideias pra fazer vários outros, né? O que eu fiz tinha uma tarifa dois e trinta, que é um filme, é um traveling, na verdade, do terminal Dom Pedro, do terminal Sacomã, quem é de São Paulo conhece, aquela obra ridícula, que Maluf e Celso Pitta fizeram, que é o Fura Fila, né? Mas funciona ainda. Funciona, né? Funciona. Do jeito que eles pensaram, mais funciona. E era pegar isso, né? Cada mudança no preço da tarifa, fazer uma imagem da cidade, desse trecho da cidade, e ver o que mudou. Mas eu fiz, achei bacana, e resolvi parar por ali. Como é que você filmou? Você comprou uma câmera gigante, fantástica, assim, ou não? Não, eu não tenho esse recurso. Eu comprei um celular com uma boa imagem, e filmei discretamente na janela. De um ônibus. Com o celular. Com o celular. É um panorama aí da cidade. Tá na internet, tarifa 2,30. Tá no YouTube. A gente vai mostrar aqui também. Tá no blog também. Enfim, quem quiser assistir, tá privilegiado. Tenho ideia pra outro. Você falou do celular também, porque você poderia, celular ou você poderia comprar uma câmera boa também, né? O preço celular com câmera boa é caro. Mas você falou que é um recurso pra não ser muito invasivo também. Então é uma estratégia também de filmagem, né? É, porque é uma burocracia incrível pra você pedir autorização pro pessoal da SP Trans pra fazer um filme, né? E eles cobram uma taxa. Eles cobram taxa ainda? Cobram uma taxa pra você poder fazer... Eu gravei no metrô uma vez, né? Foi tranquilo. Mas vai uma pessoa junto pra gente, né? E andei até na cabine, né? Falei, não, não. Que nem um menino. E tranquilo, só gravei. Mas tem que pedir autorização. Tem, tem que pedir autorização. E dependendo do filme, eles pedem, cobra uma taxa. Mas eu falei, como a coisa é simples, eu quero fazer, eu vou sentar aqui na janela do ônibus, colocar o celular em liste, acompanhar o trajeto do ônibus. Foi o que eu fiz. Até hoje, ninguém da SP Trans reclamou. Reclamou. Agora vai, né? É nada, é nada. Não, e é uma forma também de você pegar mais o momento, o real, né? Senão as pessoas ficam intimidadas também, vendo uma câmera. Sim. É uma forma. Isso inibem o trabalho da pessoa, de estar sabendo que tem um sujeito no teu ombro, supervisionando o seu trabalho. Fala o seguinte, quem que fez uma crítica boa do seu filme? Fala aí, você falou duas pessoas bacanas. Foi a Lina Schein. Que é a diretora, né? E o Jean-Claude Bernadette. Pra mim, o maior crítico de cinema, né? O que ele está lá? O problema é a memória, mas está no blog. O Jean-Claude falou, parabéns, Rafael, do seu novo cinesta tiquilhariniano. Estou lá, mas não vou lembrar. E a Lina fez uma crítica também interessante. Está no blog lá, mas eu não... É, vamos lá para o blog. Vamos lá. Eu não lembro. Nosso desmemoriado. Eu sei que eles dois fizeram uma boa... Boa... Ainda bem que você lembrou de vir aqui, né? Não tinha como esquecer. Não tinha como esquecer. Legal, Rafael. Muito obrigado pela sua visita. Agradeço a oportunidade. Sucesso no blog. Sucesso lá na produção do... Lá no Sesc. Obrigado. Parabéns pelos seus trabalhos. E... Vem sempre aí tomar um cafezinho. E vamos fazer uma discussão sobre cinema com alguém. Sim, obrigado. Agradeço pela oportunidade. Fica o convite, tanto para acessar o blog, quanto para ir para o Sesc Santo Amaro. Opa, vamos lá conhecer. Vamos lá. Valeu. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns. Tchau, tchau. Até o próximo videocast. Tchau.